Música Existem os jogos olímpicos, que é para uma parte da população, não é para as crianças que estão nas favelas onde a gente trabalha. Então, no sábado, dia 30, vai ter um dia inteiro de 9 horas da manhã até 18 horas da tarde, vai ter uma competição e os atletas, entre 11 e 14 anos, vão disputar quem vai ganhar o primeiro medalho de ouro, de prata e de bronze. Cada comunidade está treinando há 3 meses, hoje eles vão ver quais são os atletas que vão se classificar para aquele dia final, no dia 30. O Favela Games é uma competição que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, com o apoio do Remé. Estou muito ansiosos para o início da competição, eles me perguntam todo dia quando vai começar, quando vai começar, para poder participar. Acho que vai ser um momento único para eles. Então, a gente trabalha muito aqui a transformação social, no dia a dia com eles. De tentar mostrar para eles que eles podem ser alguém na vida. Tem muitas crianças que não têm a educação dos próprios pais, não conhecem nem os próprios pais, e espelham, querendo ou não, o professor que está aqui presente, junto com eles, no dia a dia. Os atletas estão muito envolvidos com a competição, então a expectativa é que nós tenhamos um resultado muito bom para todas as categorias. Nós sabemos que tem muita riqueza de atletas com talento. A gente vê muitos atletas de qualidade, que precisam ser lapidados como uma pedra bruta, e a gente vai trabalhando, vai capacitando eles para que eles cheguem no dia da competição e possam dar um bom resultado. Isso acaba sendo muito legal para eles, para a família, para a comunidade, e isso é muito abençoador para a gente ver tudo isso acontecendo. A minha expectativa é que todo mundo ganhe, esperamos a vitória e que todo mundo jogue bem. Adoro futebol, eu quero ser um jogador na vida para outros lugares jogar futebol. A nossa preocupação é trazer à criança não só a realidade esportiva, mas também a vida de um atleta, a vida de disciplina, o afastamento das coisas ruins, um vocabulário saudável. A expectativa é de poder fazer não só que eles entendam uma vida de atleta, mas entendam o relacionamento dele com Deus. O homem foi criado com um propósito e quando a gente começa a aproximar, principalmente a criança de Deus, eles começam a ver o mundo de uma maneira diferente. Existe um mundo bem e melhor, que é feito por quem se sabe, irmão. É tão simples plantar no presente o futuro, detalhes singelos de um coração puro, de quem ama e corrige na hora certa. Colore o presente e o futuro desperta. Lá, 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 lá.